Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Ao chegar a Maputo, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, fez vida de moçambicano. Foi às compras no mercado, cortou o cabelo, egraçou os sapatos na rua e deu corda às conversas num café da Baixa. Ao chegar a Maputo, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, fez vida de moçambicano, a começar pelas compras no mercado, porque os sabores trazem recordações. O que eu gostava de comer, intenciono comer, aliás, tudo o que seja bem picante, eu adorava, eu adoro. Agora temos que ver o que é que me falta cá mais, tem que ver ali mais para picante. Estão quase 30 graus, Marcelo faz de guia do mercado, por onde passou há 4 anos, e há selfies daquela altura. O facto de um chefe de Estado circular pelas ruas como qualquer outra pessoa é desconcertante para os moçambicanos. O último corte antes da cerimónia de tomada de posse do seu homólogo, Filipe Newsy, na quarta-feira. Um último corte, brilho nos sapatos, e amanhã termina com um pastel de nata e um apelo à comunidade internacional. É um país que fez um grande esforço de pacificação, o acordo entre a Frelim e a Renanmo, está a fazer um grande esforço, hoje mesmo com o arranque da nova Assembleia, e amanhã com a posse do Presidente, é este esforço, depois da manhã, este esforço é um esforço que a comunidade internacional deve apoiar. Num mural, recorda-se a história de espaços de Tertúlia, entre os presentes na foto está Baltazar Rebelo de Sousa, pai do Presidente português. Malangatana. Meu irmão Malangatana. E o meu pai. Meu pai é Malangatana. Dois moiras. Dois moiras. Até sexta-feira, uma visita que assinala um novo ciclo político em Moçambique, mas também pontuada por memórias. Os cabo-verdianos cansaram-se de esperar por explicações sobre a morte do estudante Luiz Giovanni. O jovem morreu aos 21 anos após alegadas agressões em Bragança, Portugal. Os manifestantes saíram à rua para exigir justiça, criticando as autoridades portuguesas e de Cabo Verde. Esta era uma manifestação que devia ter sido pacífica e silenciosa. Pretendia reclamar por justiça para o caso do estudante cabo-verdiano que morreu em Portugal após alegadas agressões sofridas à porta de um bar em Bragança. Mas os ânimes exaltaram-se junto à Embaixada de Portugal, na cidade da Praia, e os manifestantes foram consecutivamente derrubando os gradeamentos policiais que travavam o avanço, forçando o recuo das dezenas de agentes da Polícia Nacional e que acabaram por formar um cordão à volta das instalações. Ao fim de alguns minutos de tensão, junto aos portões da Embaixada, o gigantesco cordão humano seguiu para a Assembleia Nacional e depois para a residência oficial do Presidente da República, repetindo os gritos exigindo a Portugal justiça para o caso dos estudantes de Cabo Verdeano. O objetivo é só apelar para o governo de Portugal para lembrar que as 15 pessoas que matam Jovão de forma brutal, Jovão tem família, Jovão tem país, então nós aprovamos que isso acontece em nove países, em 20 ou cidades. Então, é que é que não creme que a justiça, se fosse português não é Cabo Verde, que Cabo Verdeano matava. Então, a história era outra. É inadmissível que as autoridades portuguesas até a data de hoje não nos deram informações com os cabais. O que é que aconteceu? Nós precisamos saber. E como é que podem dizer que uma pessoa que leva uma paulada morre através dessa paulada vem-nos dizer que o laudo médico não é conclusivo para nos dizer o que é que matou aquela pessoa? Isso é brincar com os cabelianos. Eu não sei o que aconteceu lá. Apenas queremos justiça. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós merecemos respeito. Os manifestantes acabaram por dispersar, dando por determinado protesto. Vigílias de homenagem ao estudante cabo-verdeano Luís Giovanni realizaram-se este sábado em Lisboa, Bragança, Cidade da Praia, Londres, Paris e Luxemburgo. Luís Giovanni dos Santos Rodrigues morreu a 31 de dezembro do ano passado no hospital, após ter sofrido uma agressão perto de um bar em Bragança, onde estivera com amigos. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Portugal. O presidente da República Timorense, Francisco Guterres Luolo, disse que Timor-Leste manifestou solidariedade para com as vítimas dos incêndios na Austrália. O chefe de Estado destacou a solidariedade do povo timorense para com as vítimas dos incêndios da Austrália. Luolo falava durante uma conferência de imprensa realizada nesta terça-feira no Palácio Presidencial. O sentimento de consternação manifestado pelo presidente da República tem a ver com os violentos incêndios que ocorrem na Austrália desde setembro do ano passado. Há 10 anos, 173 australianos perderam as suas vidas em consequência de incêndios, o que nos encheu de tristeza como vizinhos e como amigos que somos. Hoje, é com dor que acompanho a tragédia que se abate uma vez mais sobre uma parte da Austrália. Das imagens que nos chegam através da comunicação social, vejo pessoas que choram a perda dos seus entes queridos, coisas-vidas foram ceifadas pelo fogo. Estou com as pessoas que perderam as suas casas e os seus bens, quantas vezes resultantes dos esforços de uma vida, de trabalho e de suor. As suas lágrimas, as suas palavras de dor e os seus rostos crispados de emoção tocam-me profundamente. Os dados mais conservadores apontam para a morte de mais de 500 milhões de animais, ameaçando a riquíssima biodiversidade da Austrália. Uma tragédia destas proporções tem consequências difíceis de serem medidas. É tempo de todos ponderarmos sobre a gravidade da mudança climática. Para um desafio deste tamanho, todos somos poucos. Contudo, a catástrofe dá-nos a oportunidade de gerar parcerias novas entre os saberes tradicionais e os saberes produzidos pela ciência e tecnologia modernas. Nesta hora da vossa dor e do vosso sofrimento que fazemos nós, os timorenses, e é em seu nome e do Estado que eu falo, exprimimos, sobretudo, a nossa solidariedade. Os incêndios que se iniciaram em setembro de 2019 queimaram já 10,7 milhões de hectares de cerca de 26 milhões de acres, predominante no sudeste da Austrália. Também em Timor-Leste, o economista Manuel Tillman considera que a instabilidade governativa vivida prejudica a economia do país devido às divergências entre a ANP e líderes nacionais. Para Manuel Tillman, o impasse político vivido em Timor-Leste não se deve a uma crise política, mas antes, à instabilidade governativa. A razão prende-se com o facto de existirem divergências entre a ANP e os líderes nacionais. Segundo o relatório do Banco Mundial, a situação política de Timor-Leste entre 2017 e 2018 custou à economia do país cerca de 350 milhões de dólares. O segundo órgão, o Parlamento Nacional, é através de eleições de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. Repasse que o governo é de 4 em 4 anos, mas baseia para o orçamento geral do Estado. E o orçamento geral do Estado sobre Odeste é a estabilidade governativa. E nós, ao longo desse tal ano que você citou, 17 e 18, a nossa instabilidade não é política, mas instabilidade na governação, porque ficamos com 8 ou 9 ministros em que estavam indicados para ministro, mas não chegaram a tomar posse. Isso significa que, em termos de mercado financeiro, significa que o governo não estava completo. Como não está completo, a gestão do governo também não estava completa nem fixa, e então o efeito é este custo de 300 milhões. Como é que pode ser? Em primeiro lugar, a forma de governação de Timor vem do mato. Significa que, hoje em dia, o primeiro-ministro vem do mato, o presidente da República vem do mato, o Manu Bocanana, o responsável número um para o investimento também vem do mato, e eles têm que entender muito bem como é que garante esta estabilidade governativa. E, hoje em dia, parece que, por falta de experiência, porque somos um país novo, a organização de três partidos que suportam o governo, no meu entender, não negociaram lá muito bem, e a unidade e entendimento entre elas não funcionam muito bem. Recorre-se que, no primeiro debate do Orçamento Geral do Estado de 2020, os deputados da bancada que apoiam o governo declararam votar contra, porém, em relação ao segundo debate do OZE, a decorrer, Tillman manifesta otimismo quando há aprovação. Segundo o economista, a população não quer eleições antecipadas. Sugeriu, como tal, aos deputados ponderação e responsabilidade na hora de aprovarem o orçamento. Tillman sublinou ainda que a estabilidade do país, enquanto democrático, deve ser garantida por todos, inclusive por todos os jovens. A ministra da Saúde de Portugal avisou que 2020 vai ser um ano particularmente exigente para todos os que trabalham no SNS, apesar do setor ser a grande prioridade do Orçamento do Estado. Na apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2020, destacou-se que a saúde constitui a grande prioridade orçamental. E agora que iniciámos o debate na especialidade, vale a pena analisar com maior detalhe os fundamentos desta afirmação. Por isso o faço. Em primeiro lugar, recordo que entre 2010 e 2012, a despesa do SNS diminuiu 1.400 milhões de euros, assim se mantendo até 2014 e continuando em 2015, cerca de 900 milhões de euros abaixo do valor de 2010. Depois, recordo que entre 2015 e 2019, a despesa total cresceu 1.635 milhões de euros, principalmente por efeito das despesas com o pessoal, mais de 903 milhões de euros, e com consumos intermédios, sobretudo medicamentos e dispositivos médicos, cerca de mais de 399 milhões de euros. Ou seja, em termos de dotações do Orçamento do Estado, se entre 2010 e 2015 se apurou um decréscimo de, em média, 1,8%, no período entre 2015 e 2019, apurou-se um crescimento médio anual de 3,5%, revertendo-se à anterior tendência. Recordo, por último, que em 2020 a dotação orçamental inicial do SNS será reforçada em 941,9 milhões de euros, face ao orçamento do ano anterior, e levando o acréscimo orçamental acumulado face a 2015 para os 2.412 milhões de euros, mais de 31%, um valor que representa mais do dobro daquilo que foi o decréscimo a queda verificado entre 2010 e 2015, que foi da ordem dos 825 milhões de euros. E este é, portanto, o primeiro ponto para afirmar, o primeiro fundamento para afirmar que a saúde constitui a grande prioridade orçamental. O fundamento que radica em, após um período de redução, se constatar que houve, de facto, um período de reposição e estão agora criadas as condições para um ciclo, para um período de expansão. Adicionalmente, o orçamento de Estado para 2020 não se limita a afetar mais recursos ao Serviço Nacional de Saúde. Ele é o instrumento de uma política económica em que o foco são as pessoas e reduzir o desequilíbrio orçamental do SNS só terá sentido útil, prático, se tiver efeitos nas suas vidas. Apesar de a saúde ser a grande prioridade do orçamento de Estado de 2020, este vai ser um ano particularmente exigente para todos os que trabalham no SNS. E, para estar à altura do esforço orçamental dos portugueses, é preciso garantir que não se perca nenhuma oportunidade de resposta àquilo que esperam de nós. A ministra da Saúde portuguesa resetou também a visão da saúde num modelo de supermercado baseado em vales para utilização no setor privado ou social. Estamos convictos da nossa capacidade, com base também naquilo que sabemos serem as capacidades dos profissionais que integram o SNS, de cumprir este orçamento. Acreditamos que a exigência que os portugueses dirigem relativamente à saúde não nos permite falhar esta meta e cá estaremos diariamente para trabalhar no sentido de dar as respostas que esperam de nós. Porque, de facto, aquilo que nos distingue de outras propostas alternativas é que nós não acreditamos num modelo de saúde de supermercado baseado em vales. Val cirurgia, val consulta, val médico de família, val urgência, enfim, val tudo para satisfazer os interesses de alguns que não os interesses de todos. A Federação de Sindicatos de Administração Pública de Portugal anunciou uma greve nacional para dia 31 contra a proposta de orçamento do Estado para 2020. A Federação considera ser ofensiva e inaceptável por prever aumentos salariais de 0,3%. Depois de analisada a proposta apresentada pelo Governo de 0,3% de aumento, cada vez mais nos convencemos que a consideramos todos ofensiva e, fundamentalmente, no que concerne ao facto de já há mais de 10 anos não ter existido qualquer aumento salarial e os nossos salários estarem permanentemente em perda numa desvalorização incompreensível depois de, ainda muito recentemente, em campanha eleitoral, termos todos ouvido dizer que, desta vez, se iam priorizar os serviços públicos não concernam ao investimento, mas o maior investimento que pode ser feito é, naturalmente, nos seus trabalhadores e, portanto, esta proposta que é ofensiva e inaceitável acaba por se traduzir numa provocação aos trabalhadores que não podemos deixar de ter em consideração. É pela falta de negociação coletiva. É por um processo negocial que, muitas vezes, é um processo de faz de conta onde se houve os sindicatos, mas que é claramente um exercício que não é de verdadeira negociação, que a FESAP decidiu avançar para uma greve nacional no próximo dia 31 de janeiro, fazendo até coincidir com outras organizações que também vão funcionando com a FESAP, mas que também fazem parte da nossa central sindical UGT e, por isso, esperamos que esta greve nacional seja uma grande greve. Dezenas de mestres de embarcações manifestaram-se em Lisboa em frente ao Ministério do Mar contra os limites de pesca e a falta de apoios. Os manifestantes foram recebidos pelo Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. Os pescadores queixam-se que as cotas de pesca são insuficientes para garantir a sua subsistência. O governo diz que não basta avistar-se peixe para se poder concluir que as espécies estão a crescer. Depois de uma manifestação contra os limites de pesca e a falta de apoios, dezenas de mestres de embarcações foram recebidos pelo Ministro do Mar, com o objetivo de endireitarem o diálogo. É o que eu lhes disse. Eu vou para a pesca com eles e também lhes disse. Se eu vir muito, não vou dizer que há muito, por ter visto naquele dia muito. Se não vir nada, não vou dizer que não há peixe no oceano, porque há protocolos científicos para avaliar isso. E eles são convidados também a participar nos cruzeios científicos e a participar nas observações e a discutirem os dados connosco. Quando é para definir cotas e taxas para a nossa vida, que é do que nós vivemos, só se olha para o lado científico. E tem-se que começar a olhar para o lado social. As empresas também precisam de sobreviver. Não há empresa que consiga funcionar, trabalhar quatro meses e parar oito. Isso não existe. As divergências, principalmente em relação às cotas de pesca da sardinha e do biqueirão, esbarram no combate às alterações climáticas e nas medidas proteccionistas dos oceanos. Estamos a assistir a uma recuperação dos mananciais. Não vamos estragar isso. A recuperação vai levar tempo. Mas ter muita atenção às questões sociais. Os problemas que as famílias vivem, que as comunidades vivem, são reais. E nós nunca vamos resolver as crises ambientais, se não resolvemos as crises sociais. Ele disse que vai passar a usar-nos com mais frequência. Não sabemos exatamente o que isso quer dizer. Politiquices são politiquices. Mas nós ficámos contentes por ele, pelo menos, nos terem ouvido. Receberam-nos, já foi uma boa notícia, ouviram as nossas preocupações. E agora vamos ver daqui para a frente se vamos pelo bom caminho. Agora vai depender da parte deles também. Nós já nos despesamos. Já despesamos os barcos para fazer as pesquisas. Por isso, volto a bater na mesma tecla. Usem-nos. Nós somos artesões da arte. Usem-nos. Fica prometido. Vou com vocês para o mar. Vai? Ok. É mais um tripulado. Para 2019, o Governo estabeleceu com a Comissão Europeia um limite de pesca de 7.181 toneladas. Mas na segunda parte do ano foi decidido aumentar em 1.800 toneladas as possibilidades de pesca da sardinha e levando a cota para até 9.000 toneladas. Em novembro, o Governo anunciou que os pescadores de Biqueirão, afetados pela interdição à pesca desta espécie, deverão receber uma compensação entre os 960 euros e os 1.020 euros. O submarino português Tridente partiu numa missão de dois meses no mar Mediterrâneo. O objetivo é recolher informações que ajudem no combate ao tráfico de drogas e de pessoas. Foi sob um nevoeiro intenso que o submarino português Tridente partiu esta segunda-feira numa missão de dois meses no mar Mediterrâneo. O objetivo é recolher informações que ajudem no combate ao tráfico de drogas e de pessoas. Esta missão insere-se num quadro de compromissos internacionais que Portugal tem assumidos com a Aliança Atlântica e é a importância que tem, nomeadamente no combate ao narcotráfico, na manutenção das linhas de comunicação marítimas seguras. A grande vantagem do submarino é mesmo essa, é consegui-lo fazer de forma discreta sem alterar o meio ambiente. Ou seja, nós estamos no local e o prevericador, por assim dizer, não sabe que está lá o submarino a efetuar recolha de informação. O submarino não tem uma ação imediata na contraordenação, tem sim um importante papel na recolha de informação vital. O militar falava aos jornalistas na base naval de Lisboa, em Almada, na cerimónia de despedida dos 32 homens e uma mulher que estarão submersos nos próximos 60 dias para recolher informação vital sobre o tráfico de armas, drogas e pessoas. A recolha de migrantes não é essa a missão principal, embora o faça, se assim, necessário. O que o submarino está lá a fazer é, efetivamente, tentar saber quem é que são os indivíduos que estão a ajudar estes migrantes a saírem do Norte da África para a Europa. Já o Ministro da Defesa Nacional realça que, através desta missão, Portugal está a contribuir para tornar o Mediterrâneo um pouco mais seguro. As condições mais amplas mantêm-se, nomeadamente, alguma insegurança no Norte da África e também dificuldades grandes no continente africano, que são fonte de migrações para a Europa e no Médio Oriente, naturalmente. Portanto, aquilo que nós fazemos aqui, no Mediterrâneo, é um paliativo. A fonte do problema está mais longe e requer outro tipo de soluções. Estou em crer que, durante estes próximos meses, iremos reforçar a capacidade da União Europeia de trabalhar no Mediterrâneo. É uma grande responsabilidade para a União Europeia e convenhamos que a União Europeia não tem estado à altura daquilo que seriam as suas responsabilidades. No final da participação destas operações, o submarino Tridente realiza um exercício no sul de Espanha com a Marinha Espanhola. O regresso do Tridente à base naval de Lisboa está previsto para março. Várias instituições bancárias no centro de Lisboa receberam a visita inesperada de uma espécie de passeio turístico da Organização Ambientalista Climáximo. E esta que chamará a atenção para as ligações da banca às maiores poluidoras. Cerca de 20 ativistas da Climáximo, organização que alerta para a urgência do combate às alterações climáticas e os seus efeitos, juntaram-se no Marquês de Pombal, em Lisboa. Numa ação para chamar a atenção para as ligações da banca aos maiores poluidores, entraram numa dependência bancária, mas foram convidados a sair. Os bancos devem perceber que fazem parte da mesma equação. Ou seja, muitas vezes, quando se fala da crise climática, aquecimento global e emergência climática, fala-se sobre os governos, as decisões dos governos. Fala-se também das empresas multinacionais de combustíveis fósseis, seja petrolífero, seja de carvão. Mas poucas vezes fala-se sobre quem está a financiar quem tem o dinheiro sobre estes projetos. Portanto, os bancos, a indústria financeira faz parte deste crime climático. Designada Passeio Tóxico, a iniciativa, com mais tentativas frustradas de contactos com bancos, teve o objetivo de denunciar os investimentos nos combustíveis fósseis que os ativistas consideram errados. Desde o Acordo do Paris, foi assinado, desde 2016, a indústria financeira investiu 1.000.9 bilhões de dólares nas combustíveis fósseis. Portanto, são um dos principais responsáveis a produzir a crise climática. Realizada antes do Fórum Económico Mundial, no final deste mês, que vai juntar em Davos, na Suíça, líderes mundiais, A iniciativa Passeio Tóxico pretendeu mexer com as consciências. Eu acho que depois de ouvirem este alerta, os cidadãos devem começar a exigir respostas mais fortes aos seus governos. Eles devem se informar mais e perceber que existem já organizações que tentam trazer reconhecimento a estes problemas, juntarem-se às suas organizações e exigirem mudanças verdadeiras no sistema que estamos a viver. O Passeio Tóxico da Climáximo incluiu-se na Iniciativa Internacional Fracasso Económico Mundial para ilustrar o papel da finança no agravamento da situação climática mundial. Em Portugal, mais de 4.500 pessoas plantaram 20.000 árvores em quatro locais de Lisboa. Esta iniciativa marca o arranque da cidade como capital verde europeia 2020. A ambição é chegar a 100.000 até 2021. Mais de 4.500 pessoas plantaram este domingo 20.000 árvores em quatro locais de Lisboa, numa iniciativa que marca o arranque da cidade como capital verde europeia 2020. No Parque Urbano do Val da Ameixoeira, onde decorreu uma das iniciativas e onde foram plantadas 6.000 árvores, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa definiu o objetivo. Nós estamos com isto a melhorar os nossos parques verdes, a plantação de 100.000 árvores, que é o que faremos até ao próximo ano. É um incremento muito importante relativamente ao número de árvores que hoje temos. Vamos melhorar os nossos parques, vamos criar parques melhores, com mais árvores, com melhores condições por toda a cidade. Isto tem importância grande, de facto, porque a plantação de árvores ajuda a combater um dos efeitos mais negativos das alterações climáticas e do aquecimento, que é a onda de calor. Sempre que se fazem zonas de plantação como estas, a temperatura nas imediações pode baixar entre 3 a 5 graus centígrados. Nós já temos essa experiência da Avenida da República, do Eixo Central, onde depois da plantação das árvores, hoje a temperatura baixou significativamente, o que torna a qualidade de vida muito maior. Esta plantação massiva pela cidade vai ter esse efeito, ajudar a reduzir a temperatura, ajudar a reduzir os efeitos dessa alteração e do aquecimento. Para Fernando Medina, a iniciativa permite a mobilização de famílias que se juntam para ajudar o ambiente. Nós temos milhares de pessoas, de famílias, de crianças, de jovens que vêm hoje plantar a sua árvore. É um momento de partilha, é um momento de grande alegria para muitas pessoas e é forma de cada um também se mobilizar para a ação no ano em que Lisboa é capital verde. Catarina, uma aluna do 11º ano, fez questão de participar na iniciativa. Nós todos achamos muito importante vir plantar árvores, tanto que um dos nossos projetos de cidadania é a plantação de árvores e falaram-nos das pessoas disto e quem quis veio e claramente muita gente quis. Eu acho que é super importante, especialmente numa cidade tão urbanizada como Lisboa e acho que nós, como pessoas que frequentam muito esta zona, é muito importante continuarmos a insistir e vir plantar e ter a iniciativa de acordar cedo para vir plantar árvores, justamente numa cidade como esta. Lisboa foi distinguida como Cidade Verde Europeia 2020, um galardão que distingue as cidades que são referência sempre que se fala de sustentabilidade e ambiente. Ao assumir-se como capital verde, Lisboa assume agora compromissos como ser uma cidade europeia de referência ao nível da mobilidade em 2030 ou atingir a neutralidade carbónica até 2050. Ao longo do ano, será possível participar noutras plantações de árvores, tendo para tal de se proceder à inscrição nas iniciativas. A informação sobre novos momentos de plantação de árvores estará disponível no site da Câmara Municipal de Lisboa. A partir de 1 de fevereiro, todos os ministros só circularão em Lisboa e na área metropolitana em viaturas elétricas. O anúncio é do primeiro-ministro português para assinalar simbolicamente o facto de a cidade ser capital verde europeia em 2020. Queríamos também, para assinalar simbolicamente o facto de Lisboa ser a capital verde da Europa, dar dois pequenos gestos simbólicos, mas que são efetivos. O primeiro tem a ver com a mobilidade. Eu tenho a experiência própria, desde que fui presidente da Câmara, de que é possível circular exclusivamente numa viatura elétrica na cidade de Lisboa e na área metropolitana. A partir do próximo dia 1 de fevereiro, todos os ministros só circularão na área metropolitana com viaturas elétricas. E a prenda simbólica que o Governo gostaria de dar à cidade de Lisboa ao longo deste ano, mas também para servir de exemplo para todos os outros, é assegurar ao longo deste ano a total neutralidade carbónica da residência oficial de São Bento. Nós produzimos por ano 85 toneladas de CO2. E vamos compensar estas 85 toneladas, 10 através do sumidor que constitui o arvoreiro do jardim, 40 através da produção local de energia e os restantes 35 através de medidas de gestão da eficiência energética. E o investimento que vamos fazer este ano é totalmente recuperável nos próximos cinco anos. A zona da Baixa Chiado, em Lisboa, passará a ser zona de emissões reduzidas, onde a circulação automóvel será reduzida ao mínimo indispensável. Nós vamos na segunda-feira já iniciar as obras da alteração da Praça de Espanha. A Praça de Espanha, para aqueles que conhecem hoje, o símbolo do domínio do automóvel, sobretudo o resto. A Praça de Espanha, onde não se pode andar a pé, não se pode andar de bicicleta, não se pode circular, não se pode sequer aceder às placas centrais, onde hoje têm umas manchas verdes que verdadeiramente não são dignas de ostentar o nome de jardim. O que nós vamos fazer é transformar a Praça de Espanha num dos maiores e mais bonitos jardins da cidade de Lisboa. Vai ter cerca de 5 hectares, o tamanho que tem hoje o Jardim da Estrela. Nós estamos neste momento a instalar em Lisboa uma rede de água reutilizada. É um investimento invisível. Nenhum de vocês ainda terá dado conta por isso. Mas quando passarem ali nas zonas do Caixo Sodré, nas zonas da Expo, comecem a ver com atenção que daqui a uns tempos começam a ver umas bocas que parecem umas bocas de incêndio, mas não são vermelhas e têm esta cor roxa. O que está a acontecer neste momento na cidade, e vai acontecer nos próximos anos, é que dentro das condutas de saneamento, está a ser estendida uma nova rede de água. Uma rede de água, que é uma rede de água reutilizada. Significa isto que é a água que nós não estamos a tirar da água potável para lavar ruas e regar jardins. É a água que nós estamos a reutilizar, água do saneamento, que com um pequeno tratamento pode servir, não serve para consumo humano, mas serve para as tarefas básicas da vida da cidade, como regar jardins, lavar ruas e outros fins. E esta é uma medida da maior importância. Porque quando nós tivermos concluído esta rede, nós vamos reduzir em 10% o consumo total de água da cidade de Lisboa. Nós vamos avançar para, em definitivo, combater a poluição nas zonas centrais da cidade de Lisboa, reduzindo a circulação automóvel na Avenida da Liberdade e na Baixa da Cidade. Vamos ter no ano da Capital Verde a zona de emissões reduzidas da Baixa Cheada. Uma zona de emissões reduzidas tem um objetivo, um objetivo muito claro, um objetivo de reduzir a circulação automóvel ao mínimo indispensável, para que possamos ter todos um melhor ambiente. Reduzindo, eliminando aquele que é um dos focos principais de poluição e de risco ambiental para as pessoas na cidade de Lisboa, que é precisamente a poluição automóvel na Avenida da Liberdade. A viagem do aristocrata e engenheiro militar francês Armand Montreux a Cabo Verde, há quase 150 anos, mudou a história do arquipélago. Tornou-o uma lenda que vive rosa nas centenas dos seus descendentes cabo-verdianos. O aristocrata e engenheiro militar francês Armand Montreux teve pelo menos 12 filhos de diferentes mulheres, até morrer em junho de 1956 anos. Os descendentes cabo-verdianos multiplicaram-se ao longo dos anos e povoaram a região, começando por Sandas Caldeiras, a quase 2 mil metros de altitude. A viagem do aristocrata e engenheiro francês a Cabo Verde, há quase 150 anos, mudou a história do arquipélago. Não se sabe bem, não se sabe bem alguma razão ponderosa, bem forte. Especulou-se durante muito tempo que teria sido ter morto alguém num duelo, mas depois sabe-se que hoje isto não é verdade. Alguma desilusão, ou simples desejo de aventura. Mas não se sabe bem porque a razão é que ele decidiu sair da Europa, do conforto, digamos, do seu palacete, porque os monrões ainda hoje têm posses bastante consideráveis, portanto, na Bretanha, que o levam, portanto, a demandar paragens completamente inóspitas. Seria também um indivíduo bem formado, com engenheiro militar, com alguns conhecimentos de medicina, que ele utilizou aqui, não só para benefício da população, como também para propor ao governo da província, na altura, a construção de estradas, a correção de terras, etc. Portanto, um indivíduo com uma formação acima da média, com posses também acima da média. De empresários a deputados, passando por músicos ou agricultores, o apelido francês Montron tornou-se cabo-verdiano, com a maioria a manter as características físicas herdadas de Armand. Tejo clara e olhos esverdeados. Muitos, muitos. Centenas. E alguns centenas salíram na zona e outros espalhados para ilhas e países estrangeiros. Mas, por tudo, o centro é aqui? Sim, sim. O centro de Montron, não só em Santos Caldeiras, mas a raiz de Montron de Atalaia. Nho Joãozinho Montron, que entretanto faleceu, era então o mais antigo e conhecido violinista de Santos Caldeiras. Foi atuar em França, onde conheceu os familiares do lado francês. O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Junior, criticou a justiça direcionada e a guerra entre maribundos no seio do Partido do Poder. Diz também que o MPLA que não está a ajudar Angola. A UNITA entende, sim, que aqueles que desviaram devem devolver os bens desviados ao Estado. Todos eles. Todos eles, sem exceção. Todos eles. Foi por isso que fomos nós os primeiros a tomar a iniciativa da lei do repatriamento de capitais. Lei que o MPLA votou contra. E que agora, estamos a querer dar a ideia, no fim do ano, vocês não acham estranho um processo de arresto aparecer mesmo assim no fim do ano? Quase no dia 30 de dezembro. Não acham mesmo estranho? Sabem que nesta altura os tribunais estão de férias? Vocês sabem que há férias judiciais até março? Todos os anos há férias judiciais até março. É como antigamente, que as mudanças do governo saíam sexta-feira à noite. Os concursos também saíam sexta-feira à noite, para não darem tempo. Na segunda-feira, o tempo do concurso estava terminado. Ou tinham apanhado as pessoas distraídas. Na sexta-feira do homem, nas festas do fim de semana. Parece que estamos a fazer a mesma coisa. Mas nós não estamos distraídos. Não estamos distraídos? Não! Nós não estamos distraídos. Nós sabemos os nomes daqueles que fizeram os maiores desvios deste país. Os grandes desvios deste país. E há muitos nomes que desapareceram da PGR. Não se ouve mais. Já ninguém mais fala de alguns destes nomes. Nós não queremos uma justiça direcionada. Também não é bom o poder político perseguir cidadãos. Nós não conhecemos o saldo do repatriamento de capitais. Não há saldo. Estamos a enganar com os fundos do Fundo Soberano. Os dinheiros que nós estamos a ouvir falar são dinheiros do Fundo Soberano, usados ilegitimamente. São dinheiros que deviam estar a garantir o futuro das vossas gerações. O vosso futuro. Que está a ser desviado para os municípios. Então nós temos que poder ajudar o novo presidente a aceitar reformas sobre o excesso dos seus próprios poderes. Porque se não, nós vamos ver uma outra coisa acontecer daqui a uns anos. Quando ele perder as eleições, o presidente que vier a seguir vai lhe fazer a mesma coisa que ele está a fazer ao dos Santos. Tem dúvidas disso? Não. Isso é bom para o país? Não. É bom para a Angola o conflito que está no meio do poder, do regime? Não. Essa guerra que está instalada no meio do MPLA é bom para o país? Não. Está nos a ajudar? Não. A guerra dos marimbondos contra outros marimbondos ajuda o nosso país? Não. Não. O presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, considerou de ficção o documentário Democracia em Vertizem. O filme retrata o processo de destituição da ex-presidente Dilma Rousseff e está na categoria de melhor documentário para os Oscars de 2020. O documentário da diretora brasileira Petra Costa conta de um ponto de vista pessoal a destituição da ex-presidente Dilma Rousseff e a eleição de Bolsonaro. O filme está disponível na Netflix desde junho passado. Quando questionado por um repórter se havia visto o documentário, Bolsonaro confessou que não viu o filme e questionou. O senhor viu, gostou? Ficção. Isso. Para quem gosta de O que o Urubu Come, é um bom filme. O senhor chegou a assistir ou não? Eu vou perder a tensa por calhar dessa. O senhor não assistiu? Presidente. Já a cineasta Petra Costa escreveu nas redes sociais, na segunda-feira, que o seu filme é relevante no momento em que a extrema-direita se está a espelar como uma epidemia. O secretário especial de cultura do governo, Roberto Alfim, declarou ao jornal Folha de São Paulo, que se estivesse em uma categoria de ficção, a indicação estaria correta. Já a ex-presidente Dilma Rousseff congratulou-se com a nomeação. Dilma afirmou numa nota que o filme denuncia ao mundo o golpe do qual ela considera ter sido vítima. Apesar dos repetidos ataques do governo de Bolsonaro contra atores e o setor cultural, o cinema brasileiro está em ascensão. No Festival de Canes, em 2019, o filme Bacurau ganhou o prêmio do Zuri. Já a vida invisível de Euridice Guzmão ganhou o prêmio na categoria Um Certo Olhar. Em Portugal, a realizadora de cinema de animação, Regina Pessoa, disse estar à espera de saber se vai ser nomeada para um Oscar de Hollywood pela sua última curta-metragem, o que já é uma conquista para o cinema português. Regina Pessoa e Abife e Jó abriram à luz as portas da Casa de Vilar, onde criaram um Museu do Cinema de Animação, onde foi também concebida e realizada a curta-metragem Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias. A curta de animação está já na última etapa para a nomeação para os Oscars, algo que se deverá saber já esta segunda-feira. Há quatro etapas nesta corrida. Eu já passei duas, agora vem a terceira. Portanto, tenho tentado não alimentar essa expectativa e, em vez disso, viver a alegria antes do anúncio, porque, claro, pode não se passar à fase seguinte, não é? Nunca nenhum filme português que a saiba foi nomeado para os Oscars. Temos o secreto, a vontade, que uma pessoa consiga dobrar este enguiço, não é? Mas estamos conscientes que é muito difícil. Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias é um filme particularmente pessoal para Regina Pessoa, baseia-se na própria família e aborda até o que a levou a querer começar a desenhar. Eu cresci numa pequena aldeia perto de Coimbra e, quando eu era pequena, foi um pouco com ele, com esse tio, tio Tomás, que era solteirão, não tinha um trabalho regular e tinha tempo para os sobrinhos e era muito carinhoso connosco também, era afetuoso e fazia-nos desenhar nas paredes, assim, com o carvão da lareira, uma coisa que era proibida nas outras casas, mas ele incentivava-nos e dizia-nos, não, os olhos têm que estar mais assim, o nariz e os orelhos. Regina Pessoa trabalhou 16 horas por dia durante 22 meses nas diferentes fases da corta-metragem. Basta a nomeação para os Oscars para que a visibilidade do trabalho da realizadora dê um salto por ventura ao lio-desco. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Sepala Pena Giamen, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!